Então o que eu digo pra vocês é o seguinte, não deixem que os problemas passem por vocês. Façam com que estes problemas sejam o norte para que vocês cheguem aonde vocês querem chegar. Como foi o que eu fiz? Eu usei a religião, que eu tinha confusão. Eu usei o tema sexo. O que eu quero fazer da minha vida referente a isso? Façam faculdade? O que é que eu quero pra minha vida? Será que eu quero ser médica? Será que eu quero ser advogada? Será que eu quero ser engenheira? O que é que eu quero? Ah, eu não sei, então eu vou assistir aqui um episódio de Grey's Anatomy, porque tá tudo certo. Não vai resolver o seu problema. Rede social, a gente deixar essa influência preponderante na nossa vida? Não, não vale a pena, tá bom? Porque uma coisa é o que eles dizem que vive. Outra coisa é a realidade que eles realmente vivem, ok? Bem, quem mais quer falar de alguns problemas? Ainda não sabe? Certo, você, como é seu nome? Quantos anos você tem? O que você quer da sua vida? Ele quer ser o quê? Eu sou uma menina que sonha demais. A parede do meu quarto é um mural de sonhos. E na minha mente eu visumbro muitas coisas, sabe, pra minha vida. Tanto profissional, pessoal. E o que a gente costuma sonhar? Porque é muito fácil a gente sonhar. E isso eu percebi quando eu estava com 16 pra 17 anos. Poxa, eu sou uma menina que sonha bastante. Mas mais do que sonhar, é você poder realizar. E como é que você realiza os seus sonhos? Como eu falei pra vocês, eu passei por muita dificuldade nessa vida. E uma das dificuldades que eu mais enfrentei foi... Tá, eu sou cheia de sonhos, tá? Grande coisa, né? Mas o que é que eu vou poder fazer pra poder realizar os meus sonhos? Então, é fazer um pouco todos os dias. Sabe? Não basta eu sonhar com uma faculdade, eu queria uma bolsa 100%. Porque eu falei pra minha mãe, que era estudar direito, ela, estuda, pode estudar o que você quiser. Mas quem vai pagar a faculdade é você. Ou você paga a sua faculdade, ou você ganha uma bolsa 100% em uma universidade. Porque eu não vou deixar de pagar a comida dos seus irmãos, apartamento, contas. Porque minha mãe sempre foi sozinha depois que meu pai faleceu. Eu não vou pagar suas contas pra você fazer uma faculdade. Você se vira. Então, eu falei, tá, agora no terceiro ano do ensino médio, a cabeça a milhão, enfim. Várias questões eu estava passando naquela época, foi bem difícil. E eu falei, tá, como é que eu vou fazer pra entrar na faculdade? Que era o meu sonho, era o meu sonho do ensino médio. Era entrar na faculdade. Vocês já pararam pra pensar nisso? Obrigada. Mas eu quero saber o que você está fazendo pra alcançar este sonho. Inclusive, você está em qual ano? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro ano. Daqui dois anos, você vai terminar a escola. Você está ciente disso? Sim. Plena consciência. Sim. Existem várias faculdades federais excelentes. Inclusive, lá do São Francisco, o USP, é a faculdade de Direito renomada de São Luiz. Mas, assim, eu sempre tenho esse sonho de estudar Direitos e ser advogada. Porque eu gosto de interagir com as pessoas. Eu também amo confusão. Então, o que eu puder resolver da melhor forma possível, eu vou fazer. Exatamente. Então, hoje, não estou fazendo nada para o seu sonho de advogada. Então, assim, o que é que você tem que fazer para este sonho se realizar? Um pouco todos os dias. Se prepare. Está chegando. Não deixe o tempo passar. A gente tem mania de deixar, falar assim, ah, a gente posterga muito. Mas tudo a gente quer, não deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Sabe o que vai acontecer? Esse amanhã vai passar, vai chegar algum ano e você não fez nada da sua vida. Sabe o que vai acontecer depois? Nada. Porque, efetivamente, você não fez nada hoje. Está apontando alguma coisa para o seu futuro? Isso está contribuindo? Vai fazer. Ok? Tem que largar um pouquinho das redes sociais e focar naquilo que vocês querem. Ok? Se é efetivamente medicina, veterinária que vocês querem, nada vai ser tão importante o ponto de entrar na faculdade. Ok? O que eu posso fazer? Quando eu fiquei igual o BN da Nazaré ali, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu poderia fazer da minha vida. Eu não sabia absolutamente nada. Era um cálculo aritmético absurdo. Eu não sabia. Então, o que é que a gente pode fazer? Ah, eu vou parar no tempo, eu vou me trancar no quarto e ficar assistindo Netflix. Queria, mas eu nem tenho Netflix. Mas vocês vão se trancar no quarto e ver Netflix porque não sabem resolver os problemas de vocês? Não sabem buscar quem vocês realmente são? Não dá. Quantos adultos eu conheço que ficam, nossa, eu não fiz nada da minha vida, eu não estudei... E acha bonita, hein? É, tem gente que acha bonita, mas tem adultos que se arrependem. A minha mãe, por exemplo, se arrependeu de quantas coisas que ela fez e que ela deixou de fazer. Ah, assim, um dos arrependimentos dela foi conversa do meu pai, assim, né? Ou você passa pelo problema, ou o problema passa por você e vai fazer, sabe o quê? Te dar uma rasteira. E aí sabe o que vai acontecer com você? Aquilo de novo. Nada. Você vai fazer absolutamente nada da sua vida. E é isso que você quer pra sua vida? Você quer um dia olhar pra criança que você foi e falar, ah, você não fez nada da sua vida. Você deixou o tempo passar. Música 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 Música